A ConectSul está no mercado há 15 anos, oferecendo um serviço essencial ao mundo moderno. Tudo com assistência rápida e segura, produtos de primeira linha e a confiabilidade que só uma empresa que está há 15 anos perto de você pode lhe dar. ConectSul Soluções em Internet. Entre em contato com nossa equipe de vendas pelo telefone 3672 1581 ou em nosso portal www.conectsul.com.br. Segundo informações, assinaturas estão sendo colhidas na Assembleia Legislativa para a criação da Frente Parlamentar pela conclusão da duplicação da BR-116, no trecho entre Guaíba e Pelotas. A obra, que recentemente teve o anúncio de que poderia ser paralisada em agosto deste ano, tem recursos disponíveis de cerca de R$ 90 milhões. Mas estudos realizados pelo Departamento Nacional de Infraestrutura e Transporte indica que são necessários cerca de R$ 600 milhões para a conclusão da obra. Em muitos trechos da rodovia, os serviços andam de forma lenta, como é o caso de TAPES, e em outros, as obras já estão completamente paradas. A Frente Parlamentar deve contar ainda com o apoio de deputados federais, senadores, prefeitos, associações e muitas outras entidades regionais.